Oi gente, esse vídeo é a primeira parte dessa maquiagem aqui. Eu gravei um vídeo aí de pele e outro vídeo de olhos pra vocês, onde na parte 1 eu faço a pele junto com vocês, usando produtinhos da Natura, que eu recebi lá da Abauta Livro Oficial. E na parte 2 nós teremos aí este olho e este batom, essa boca maravilhosa. Gente, usei máscara nova, usei quartetinho pra fazer esse olho aqui e usei esse batom maravilhoso que é o batom da Natura Una novo, o Cereja, tá bom? Então essa é a parte 1, quando tu puder, tu assiste a parte 2, que são os olhos e a boca. Espero que vocês gostem. Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem juntas aí, usando alguns produtinhos da Natura que chegaram por aqui. Nem todos eles são lançamentos, alguns eu realmente não conheço, nunca testei, e outros eu já tive, já testei, mas eu sei que vocês gostam de Natura, eu sei que muitos de vocês chegaram no canal Guria Maquiada por causa da Natura, porque o meu primeiro vídeo, os meus primeiros vídeos são falando aí, né, sobre Natura. Durante os meus 6 anos aí de canal aqui no YouTube, eu sempre conversei com vocês sobre Natura. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Quem me manda os produtos da Natura é a lojinha lá do Instagram, arroba aboutlíviaoficial. A Lívia mora em São Paulo, ela tem o Espaço Natura, ela vende também Avon, vende também Eldora, mas no Espaço Natura dela eu tenho cupom de desconto, que eu sempre deixo linkado pra vocês aqui no box de informações, o linkzinho do espaço dela, e deixo escrito também o meu cupom de desconto. Gente, todo mês o cupom muda. Então, dependendo do mês que tu está assistindo este vídeo, o cupom está ou não válido, tá bom? Mas é só passar lá no meu Instagram ou no Instagram da Lívia e consultar aí qual o cupom de desconto que tá valendo. Vocês têm 10% de desconto usando o meu cupom. A Lívia me mandou essa caixinha aqui, gente, e dentro dela vieram aí algumas novidades. Eu quero muito testar novamente junto com vocês o Primer Blur, gente, porque ele foi aí reformulado. A Natura mudou, né? Melhorou a fórmula de todos os seus produtos da linha Una, que é aquela linha mais específica para nós, mulheres da vida real, para nós, mulheres mais velhas, porque é uma linha que tem uma tecnologia melhor, uma tecnologia que cuida mesmo da pele, tá? Esse aqui, gente, é o Primer Blur, que ele promete fazer um disfarce imediato e uniformização da textura da pele. É um disfarce de linhas. Ele promete disfarçar realmente, assim, as texturas da tua pele que tu não gosta, né? Linhas, esse tipo de coisa assim. Ele não é testado em animais, tá, gente? Aqui tá escrito, deixa claro isso. Eu tenho um vídeo antigo, que logo quando eu comprei o meu, eu gravei e mostrei aqui pra vocês o efeito na minha pele. Ó, ele é um siliconezinho, tão vendo? É um siliconezinho e vem nessa embalagem de bisnaga, o que facilita muito a vida da gente, porque tu consegue usar até o final. Então, olha só, vocês podem ver que desse lado, onde eu apliquei, a minha pele tá mais uniforme. Eu passo a mão e sinto que ela tá, assim, lisinha. Aqui eu passo a mão e ainda sinto a textura de pele hidratada com o Cronos, que é como ela tá. Ela tá limpa e hidratada com o meu Cronos 30+, que é o que eu uso. Aqui é como se a pele estivesse mais aveludada. Então, além da hidratação do Cronos, a minha pele recebeu o extra do Blur, que ele dá essa uniformização, né, na pele, deixa a pele mais bonitinha. Ó, tão vendo que eu tenho aquela linha bem feia aqui, ó? Ele dá uma leve disfarçada, ele dá uma leve melhorada nesses aspectos da pele que a gente não curte muito, assim. Então, é um produto legal de usar. Eu costumo usar em peles maduras, eu costumo usar em clientes. Esse produto, gente, eu gosto de usar em clientes. E eu acredito que vocês que querem, assim, um produtinho pra usar antes da maquiagem, vale a pena, tá? Ele não matifica, ele não deixa a pele mais seca. Ele só tira mesmo, ele ajuda a dar uma preenchida nos poros, a dar uma diminuída nas linhas. Ele cria uma camada de proteção entre a tua pele e a maquiagem, o corretivo, entre os produtos que tu vai aplicar em cima da pele. Então, ele ajuda a tua maquiagem a durar mais também, porque a tua base vai ficar em cima dele e não direto na tua pele. Então, ele ajuda, inclusive, a tua pele a não beber a água da base, sabe? Mas, eu também gosto muito de usar no inverno, quando a gente tá com a pele mais ressecada. Aí, eu costumo usar em clientes de qualquer idade, tá? Então, ficou bem claro aí pra vocês, né? Eu uso ele em clientes de qualquer idade no inverno, ou quando eu vejo que a cliente é mais jovem e tem uma pele seca. Também é um produto muito legal, super indicado pra quem tem a pele seca. Aí, ó, a tua pele fica com esse efeito. Tão vendo como sumiu aquele efeito de pele pura? Eu não tô com efeito de pele pura, né? Minha pele não tá mais pura. Ela tá hidratada e tá protegida, ela tá uniformizada aí com o Primer Blur. E vocês podem ver que ele dá realmente uma disfarçada, ele dá uma melhorada, ó. Inclusive, no aspecto da minha olheira, aí na câmera pra vocês, tá? Então, ele é um produtinho legal pra usar antes da maquiagem. E é, sim, gente, um produto que eu costumo usar profissionalmente, tá? Eu tenho lá no salão um igual. Aí, base. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelas bases da Natura. Tanto a Nude Me, essa aqui, quanto a base mate, que é essa aqui. Essa aqui é uma base bem pra verão, bem pra pele oleosa mesmo. Essa aqui é uma base que eu uso inverno e verão, mas ela não é tão seca quanto essa. E essa aqui, gente, é uma base que eu indico pra todas as idades, assim, tá? Mas pra quem tem realmente, assim, uma pele bem seca, pra quem tem uma pele mais judiada, e pra quem já tem mais de 55 anos, por exemplo, que a pele já é bem marcada, eu indico essa aqui, que é a base fluida HD. Essa aqui, ela é maravilhosa. E eu costumo usar em várias idades, em clientes de todas as idades lá no salão. Principalmente em peles secas e em peles mais velhas, tá? Porque essa aqui, a Nude Me, em peles mais velhas e peles mais maduras, assim, que não são bem hidratadas, ela marca, ela fica meio estranha se a pessoa tem a pele seca demais e se a pessoa não costuma hidratar a pele, tá? Essa aqui, não. Essa aqui, ela fica bonita, mesmo que a pessoa tenha a pele super ressecada ou que a pessoa tenha uma pele bem madura mesmo. Então, as bases da Natura são muito boas, mas tu tem que saber usar ela de acordo com a pele. Tu tem que saber exatamente que tipo de pele que tu tá usando. A Nude Me funciona em peles oleosas, funciona em peles maduras, funciona em peles secas, desde que todas essas peles sejam bem cuidadas, bem hidratadas durante o ano inteiro. A base mousse da Natura eu também amo, gente. Super recomendo. Usei, assim, ó, muito ela no verão porque ela não sai de jeito nenhum e ela não marca linhas. Eu fico, assim, ó, maravilhosa, linda, jovem, com a base mousse. Se vocês moram em lugares quentes, vocês podem investir nessa base aqui porque ela é muito maravilhosa, tem uma cobertura legal e não marca linhas, tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando essa basezinha pra vocês. No vídeo de hoje eu vou dar uma misturada entre essas duas aqui porque eu sigo bronzeada, ó, ainda estou bronzeada. E então eu acho que a minha média 24 vai ficar clara no meu rosto, gente. Eu tava usando a média 26, agora que eu tava bem bronzeada. Eu sempre deixo escrito pra vocês aqui no box de informações todas as minhas cores, mas eu tava bronzeada, assim, nível hard. Então, a média 24, ó, ela tá um pouco clara pra mim, como vocês podem ver. Esse aqui é o pincelzinho de base da Natura, que é aquele pincelzinho que eu amo. Ó, assim, gente, olhando, não parece que ela tá clara. Ao vivo que eu fico achando que ela tá clara porque eu tô um pouco mais bronzeada no colo, ó. Então, o que que dá pra fazer? Dá pra dar uma misturadinha nas duas, mas olhem a facilidade de distribuir a base em cima da pele depois que eu apliquei o Primer Blur, gente. É muito fácil. E essa base, ela é uma coisa linda. Olha, é uma segunda pele, né? É uma segunda pele, é com certeza a minha base nacional favorita muito antes de eu receber produtos da Lívia. Eu já dizia isso pra vocês, né? Que ela era a minha base nacional favorita. Ó, vou pegar um pouquinho da fluida. Essa aqui é a beige médio, gente. É isso? Não, essa aqui é a beige claro. A beige claro tem essa cor aqui mais escura, mas eu já conversei sobre as cores delas com vocês no vídeo testando quando ela foi lançada. A beige claro, olha, a beige claro é este bronze. Então, ó, aí a gente aplica um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Olha isso, gente. Olha este lado e olha este lado. Maravilhosas. Maravilhosas. Olha isso, gente. Apliquei em todo o rosto a misturinha da Nudmi com a Fluida HD. E ficou assim a minha pele. Agora vocês me digam se isso não é uma pele perfeita. Na minha opinião, é uma pele muito perfeita. Eu vou usar um corretivo, esse aqui, que é o corretivo da Natura Una, que eu uso ele há anos, desde sempre eu uso ele. Eu tenho esse corretivo lá no salão. É esse corretivo que eu uso nas peles maduras, nas peles mais velhas, nas peles que tem linhas, que já tem essa área aqui, ó, bem marcada, bem enrugadinha mesmo. É esse corretivo que eu uso, gente. O da Natura Aquarela, que é esse aqui, eu uso em clientes, não é assim muito pela idade, é pelo aspecto da pele mesmo. Porque tem mulheres, gente, que já tem linhas, mas que tem aquela pele super oleosa, por exemplo, ou que tem preenchimento, tem botox, que é uma pele que aceita um corretivo aquarela, por exemplo. Porque esse corretivo, ele dá uma marcadinha se a pessoa tem linha, se a pessoa tem uma pele mais seca, se a pessoa tem uma pele mais madura. Esse aqui, não, gente. Esse aqui é um corretivo mais específico mesmo pra peles mais maduras, mas ele também funciona em peles jovens, tá? Esse aqui, gente, ele é mais democrático. Ele funciona tanto em peles maduras quanto em peles jovens. Esse aqui, não. Ele funciona em peles mais jovens, mesmo em peles mais oleosas. Então, eu prefiro esse pra nós, meninas aí, que já temos linhas. A cor do meu é o cor claro. E esse corretivo, ele tem uma cobertura muito boa. Vocês podem ver aí, ó, que a minha pele tá linda, as minhas olheiras não estão me incomodando. Eu nem precisaria aplicar corretivo. Ó, peguei um pouquinho aqui, tão vendo que ele é uma pastinha assim. Mas, eu quero que vocês vejam a potência dele, gente. Ó, isso aqui já é até demais. E se tu não tem esponjinha, tu vai fazer o que eu fiz. Tu vai pegar o teu dedo, assim, e vai aplicar com esse dedo, porque esse dedo, ele encaixa super fácil embaixo do teu olho. E ele é um dedo que tu não tem muita força, né? Não é que nem se tu vai aplicar com indicador, que tu vai fazer mais força. Então, ele é um dedo que ele... Ele é mais delicado, assim. E aí, tu vai mesmo só sentar o corretivo aqui embaixo. Tu não vai espalhar ele, tu não vai puxar ele pro outro lado. Olha a iluminada que ele dá, gente. Eu amo esse corretivo. Vou pegar a esponjinha, ó, da Mari Saad, que tá úmida, e vou dar umas batidinhas, porque eu sou a louca da esponja. Não sei porque a Natura ainda não lançou uma esponja, não entendo esses atrasos aí, que a Natura tem. Eu acredito que porque realmente é uma marca que ela não é, assim, tão profissional. Ela é uma marca mais pras mulheres reais, pras mulheres do dia a dia. Mas isso não quer dizer que os produtos da marca não possam ser usados profissionalmente, tá, gente? Eu uso profissionalmente, gosto muito. Aí, eu ainda não tenho o pó translúcido, que a Natura, finalmente, Alelui Irmãos lançou, né? E eu vou usar, então, aqui abaixo, gente, pra selar essa região aqui, um pozinho translúcido, assim, ó. Esse aqui é o da Laura Mercier, que nacional, o mais parecido com ele, é o da Vizela. Mas eu esqueci o meu lá no salão. Então, eu vou usar o da Laura Mercier aqui abaixo, que eu ganhei de presente da Débora, esse pozinho, e esse pincel lindo que eu também ganhei de presente da Débora, gente. É Seven o nome da marca. Ó, tem um set aqui. Eu acho que é isso o nome. Ele é duo fiber, ó. Tão vendo? Duo fiber não, ele tem a pontinha polida. E isso faz com que não deposite produto demais aqui abaixo. Sempre que tu for aplicar pó nas tuas linhas, nos lugares onde tem linha, procura usar um pincelzinho assim, ó, mais fofão. Um pincel que não vá pesar na hora da aplicação. E aí tu aplica assim, ó, mais de leve mesmo, só pra sentar o corretivo e a base aqui no lugar. É importante usar um pozinho solto aqui abaixo. Algumas bases, às vezes, não exigem que tu use pozinho solto aqui abaixo. Mas eu sei que esse corretivo da Natura Una precisa ser selado porque ele é mais hidratante. Então, um corretivo quando é mais hidratante, tu tem que dar uma selada pra ele não ficar entrando nas tuas linhas e marcando e acumulando e te deixando mais velha. No resto do meu rosto, gente, a minha pele tá muito linda. Eu acho que nem precisaria usar pó. Olha que coisa linda essa pele. Mas eu vou selar com pó por quê, gente? Porque hoje está uns 40 graus na rua. Eu tenho que sair depois. Essa base que eu usei é completamente mate? Não! Então, como é que tu vai sair na rua com uma base que é hidratante, misturada com uma que é semi-mate, porque a Nudmi é semi-mate, e a Fluida HD é hidratante? Não dá pra tu sair na rua se tu tem a pele oleosa, se tu mora num lugar quente, sem selar. Então eu vou usar um pozinho. O pó que eu vou usar é o da Natura Una. Essa aqui é a primeira cor dele, gente. Vou deixar escrito pra vocês qual é a cor, porque eu não lembro. Acho que é cor claro. Todos os produtos da Natura Una são o quê, gente? Eles têm tecnologia na fórmula. Eles ajudam a tua pele a se manter linda. A tua pele a se manter jovem. São produtos que ajudam a tratar a tua pele, a manter a tua pele boa. Então por isso que os produtos são mais caros, tá? É o que eu falo desde sempre pra vocês aqui. Pra aplicar o pozinho na minha pele, eu vou usar esse pincel de pó da Natura, que o meu é antiguíssimo também. Eu comprei logo que lançou. Agora eles estão com o ferrolho rosê. Coisa mais linda. Desejo! Assim, ó, babo naqueles pincéis novos. Eles estão com esse tom aqui, ó, no ferrolho. Então a Natura arrasa nos pincéis de pele. Nos pincéis de olhos nem tanto, né, Natura? Vocês podiam lançar uns pincéis de olhos mais bonitos aí. Mas, oremos, vai que uma hora sai. Ó, eu gosto desse pó por quê? Porque ele é um pó que não resseca demais a pele. Ele adiciona um pouquinho de cobertura. E ele faz com que a base grude bem no rosto. Toda vez que tu vai sair num dia muito quente, que tu vai sair num dia escaldante, tu não pode sair sem aplicar um pó que sele bem a tua pele. Aí pra dar uma leve contornadinha no rosto, eu vou usar esse blush aqui da Natura Una, que é a mesma embalagem maravilhosa que ela, ó. Esse aqui é a cor bronze, alguma coisa, gente. Vou deixar escrito pra vocês. Todos esses produtos foi a Lívia que me mandou. Ele é um produto específico pra contorno? Não! Ele é um blush. Mas aí tu pega o pincelzinho de blush da Natura, ó, esse aqui, e... Olha como funciona. Como eu estou bronzeada, faz uma leve sombra aqui, ó, só pra tu não ficar com aquela cara muito, sabe? Parece que sem sombra nenhuma. Parece que tu tá com a cor do rosto inteira. A gente não tem a cor do rosto inteira, né? A gente tem sombras no rosto. Ó, tão vendo como funciona? Ó, me olhem de frente aí, ó. Voltei a ter uma sombra no rosto, né? Não é aquele contorno que vai ficar super escuro, assim. Mas funciona. E aí passa um pouquinho aqui também, ó. Se tu, assim como eu, tem uma papadinha, dá uma escurecida aqui. Dá pra pegar o pincel, ó, e passar um pouquinho, assim, ó, do lado do nariz também, se tu gosta de dar uma afinadinha no nariz. Iluminador, eu vou usar o meu Divo da Aquarela, que é esse aqui. Ele é muito lindo. Eu amo esse iluminador. E, ó, eu aplico ele antes do blush. Ó, cliquei ele aqui. Olha isso, gente. Olha essa pele. Esse produto aqui também dá pra usar profissionalmente, tá? Ele é muito lindo. E aí, depois do iluminador, depois que tu já aplicou o iluminador, tu vai voltar com o teu pincel de blush. Tu vai pegar o teu blush coral, que faz quantos anos que eu falo pra vocês que eu amo esse blush da Natura. Ele já trocou de nome, ele já mudou. Mas eu continuo amando ele, gente. Ele é o coral perolado, não sei se... Eu acho que é esse o nome que ele tá agora. Pega o pincel, vai nesse blush maravilhoso, que é a coisa mais linda desta vida. E olha... Aqui, ó. Onde levanta a bocês. Dá uma cor, tão vendo? Ó, tá bonito, né? Mas tá só com a cor do contorno. E aqui assim, ó. Tu dá um marzinho de saúde. Olha essa pele. Vai me dizer que não tá maravilhosa, que não tá perfeita. E a única coisa que não é da Natura aqui é o pozinho aqui abaixo de selar, né? Mas a Natura já está... A Natura já lançou, gente, um pozinho de usar aqui abaixo. Então, assim, isso já está sendo providenciado. A Lívia vai me mandar em breve. E aí, em breve, eu vou fazer de novo essa pele usando o pozinho da Natura junto com vocês. Então, gente, a pele ficou assim. Agora eu vou gravar um vídeo testando produtinhos de olhos junto com vocês e produtinho de boca, que também é novidade da Natura, que também foi a Lívia querida que me mandou. Espero que vocês tenham gostado de ver essa pele, gente. Muito fácil e muito linda que vocês podem usar aí pra qualquer evento. Se tu tiver uma festa que exige uma cobertura mais alta, aplica duas camadas de base. Eu só usei uma camada de base. Aplica duas camadas. Vai, faz a pele. Vem de novo. Depois que tiver sequinha com mais uma camada. Daí tu fica com uma cobertura mais pesadinha. Eu, particularmente, iria com a pele assim porque eu ando gostando de usar a pele assim, gente. Mais leve mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E assim que for possível, eu já libero aí o vídeo pra vocês com os olhos. Te inscreve aqui no canal, curte, comenta e até o próximo. Tchau, tchau!